Ei! O que vocês tão olhando aí atrás, seus safados? É, rapaz! E aí, queridos da Querida Rica, sejam todos bem-vindos ao RLCraft E hoje, pessoal, nós vamos voltar a fazer uma exploração Uma exploração que eu já tentei duas vezes e deu ruim Muito ruim, mas hoje vai dar bom Hoje eu tenho certeza que a gente vai chegar até o nível 5 do Roguelike Dungeons Por quê? A gente quer ver o que tem nos baús lá, cara A gente quer ver, deve ter muita coisa boa E eu tenho certeza que vai ter lápis lazuli lá pra gente poder encantar a minha pequena espada Sim, eu estou falando daquela casa que fica pra aquela região lá de trás Mas eu estou confiante, afinal nós estamos mais fortes do que nunca E no episódio retrasado, eu tinha enfrentado muito mob em um local muito pequeno E eu mesmo assim consegui vencer Dessa vez, eu não vou ter o objetivo de extrair o máximo de XP dos spawners Deixando spawnar que nem doido Eu vou quebrar os spawners O meu objetivo é pegar loot Eu preciso de diamante, eu preciso de lápis lazuli Eu preciso de algumas coisas pra gente ficar mais forte ainda Cara, eu tô afim de comprar isso aqui pra dar uma testada agora Vamos ver aqui, ó Ledge grab Teoricamente, tu consegue se segurar na... Enquanto vai subir o muro, sabe? E puxar pra cima Eu gastei os pontos agora, vamos ver se eu consigo fazer o seguinte Como é que faz? Ó, eu pulei pra... Eu consegui! Ó Que legal! Que legal! É tipo um pulo a mais É bom, é bom pra caramba Olha, achei ninfo E aí, ninfo? Me cura, por favor, deixe em... Muito bem, galera Dois níveis já foram explorados em outros capítulos Eu vou ir direto pro nível 3 Me deseja em sorte Talvez seja isso que estava faltando pra mim Um pouco de sorte Que eu tive muito azar Eu lembro até do caminho que eu fiz aqui, mano Tantas vezes que eu já percorri e corri aqui Era pra cá Segundo andar Opa, já tem um bichão aqui, hein? Chupa cabra! Já era Eu gostava muito do vampirismo na espada Porque mantinha minha vida alta, mano Mas a gente vai ter que ir se cuidando No ataque, eu ainda não estou tão forte quanto antes Mas na defesa, eu já estou sim E o objetivo é pegar Lápis Lazuli E encantar essa espada novamente Com vampirismo O Lifesteal O ruim é esses lugares que tu cai, mano Quando tu toma desorientado Ó Então tá, então Vida perdida é vida que não se recupera Esse que é o fogo Ai, ai O rato Começou Começou Desorientado Aí, ó Começou Desorientado Peguei Pegou Olha isso, mano A minha vida já ficou lá embaixo Ó o chupa cabra vindo da toda aqui Cadê, cadê, cadê Que eu estou com o Aegis Vem cá Boa Mano Esse que é o problema Tu tem que ter um vampirismo na arma Tudo aquilo que eu bati Poderia ter me recuperado mais vida, sabe Agora eu já estou meio ferrado Tu tem que ter um jeito de se regenerar, saca Claro que eu estou com os curativos Mas os curativos não é tão bom O bom é que seja junto O que é que lá Opa Bicho de fogo Esquevei Corre Deixa eu vir para um lugarzinho um pouquinho mais fechado Ó, a cabeça já tinha tomado 4 de dano Esse que é o fogo, mano Eu vou ter que ir muito no cuidado Vou ter que começar a usar bloco mesmo Opa Baú trap, seu safado Tô vendo, tô vendo isso Lembra que tinha um monte de TNT? Eu tenho certeza que tem um monte de TNT aqui embaixo Tem Vamos, safadinho, velho Não, não Deixa eu tampar essa lava aqui Beleza, beleza Que aí já não dá o spawn de mob e tal É, vamos quebrar os blocos de baixo Vamos lá Opa Pera Só para ter certeza Beleza, beleza, beleza Tá, 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 tá safe Tá safe Temos aqui Diamantão Lápis E mais um protection Show Vamos lá Vamos ver se eu tenho sorte aqui Esse Depois Não Esse Não Esse 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 Opa 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 O pequeno ou o grande Pequeno ou o grande Não Pequeno Ok Aê, rapaz Mais diamante Mais lápis Mais livro encantado Pessoal, voltei aqui para casa Eu consegui dois itens de diamante Que caiu aí dos mobs Uma é uma calça que já está com os fundos rasgados Mas ela tem protetive ali na qualidade Então é top, mano É legal A gente pode guardar isso aqui para o futuro Já esse aqui é um bonezinho que tem proteção física 3 E se eu não me engano isso aí te protege contra danos de ataque de perto Exatamente, é isso que faz Aí eu me pergunto Será que nesse modpack a gente consegue colocar protection junto com proteção física? Porque são dois tipos de proteção, né? Eu não sei, velho Eu não sei Vamos ver aqui É, eu imaginei que não ia dar Não dá Provavelmente esse protection aqui é como se fosse um lesser protection Sabe? Porque proteção é geral, mano É todos os danos praticamente que reduz E esse aqui é só para melee Então não vale muito a pena Eu achei até na mesa de encantamentos Lifesteal 1 Não é muito bom Mas é alguma coisa Eu lembrei que eu tenho uma espada já com Lifesteal Que eu acho que eu vou ficar usando ela por enquanto então, né? Já que a gente precisa de mais lápis E eu gastei tudo praticamente encantando equipamentos Para trocar os encantamentos da mesa de encantamentos Cadê minha espada? Tá aqui, ó Só que ela dá menos dano, cara Isso é meio triste Mas beleza Eu acho que vai ser bom para a exploração de hoje pelo menos De volta ao dungeon E a minha bola está perdendo Yeah Mas lá embaixo é geladinho Então a gente dá aquela aliviada lá No calor, galera Tá no calor Já achei um chupador de cérebro Agora tem um bicho ali Daqueles lá Eu nem sei o nome desse bicho Já matei um monte dele Vamos embora lá Andar 3 Bora Ó Olha que delícia isso, mano Eu bato E eu curo vida Mano, isso é muito bom Melhor coisa para esse modpack Ainda mais uma arma que bate forte Olha isso, mano Muito top Tem muito spawn aqui, pelo jeito Não Esse cookie é muito forte Esse cookie é muito forte Ele tem sharpness 10, eu acho Droga para mim ver Droga para mim ver Ah, mano Eu, se não me engano, tenho sharpness 10 naquele cookie Toma Caou a banga Ah Ah, ilumina tudo Ilumina tudo Deixa ele se matando Yeah Briga de seleto Vai Aí, ó Valeu a pena, viu Se eu ficasse matando o que vinha para cima de mim Eu ia ficar um tempão aí, ó Dá muito menos dano nessa espada Por causa do encantamento aquele Mas Paciência Opa, tem boss Tem boss, tem boss Uh Ele é rápido Ele é rápido Vai morrer, vai morrer Vai morrer Ai Ai, droga Eu quero encantar aquela outra espada que é lendária, cara Vai ficar muito bom Nossa, velho As brigas dele são interessantes Boa, boa Tá, peraí Eu sei que tem spawn para cá, pelo jeito Ó, deu uma nerfada Boa Tem Wither Skeleton Ah, não Sai de mim Vem cá, vem cá Nossa Ai Pera Toma Boa, boa Curando vida Yeeey Tá bom, vamos quebrar logo esse spawner Onde é que tem spawner aqui, mano? Deve ser aqui dentro desse lado Não é possível Aqui Aí, ó Aí como estava escuro só naquela região, né Acho que tá bom Tá safe pra gente ir abrindo Hum, tá Olha, lockpick de ouro Mas ela é mais fraca que essa aqui, né Ah, não sei nem se eu levo Eu não vou levar Por causa do espaço Senão eu levaria Faz muita falta uma mochila decente Nisso aqui Vamos ver Nível 19 eu estou Para o nível 20 Realmente vale muito Uh Ah, não Eu achei que era uma coisa boa Mas acho que é só de decoração É, vou testar Vale muito mais a pena Tu matar os mob Uh Machadinho Uh Que vem do spawn Porque vai dar mais XP Com certeza Num total, né Tá, mas tinha um Wither Skeleton aqui A toa Eu não vi spawner de Wither Skeleton Hum Tá bom, tá bom Ó Não veio lápis O que é um pouco triste, né Porque a gente tá precisando de lápis É o principal, mano Será que tem pra cá? Tá Olha só Fica de backup, hein Então quer dizer que vem Opa, mais um Uh, legal Ó, essa maçã, mano Eu não sei o que é melhor A poção de cura ou a maçã Eu acho que é a maçã, mano Acho que a maçã vai no fim Valer mais a pena A cristalzinha de vida Show Que eu já tinha pego ali do boss Eu acho que pra cá Tá tudo esburacado Eu fico com mais medo De explorar essas cavernas Assim esburacadas Do que o próprio dungeon Eu tô ouvindo coisas estranhas Aqui Ok Então já que ele não me viu Vamos dar uma surpresa pra ele Olá Uh, ele é forte Tá Mas já que ele tá parado Beleza Tá Tá bom Não vou reclamar Ah, mano Esse bastão tem um problema É que quando eu uso o arco E rolo o scroll Ele acaba gastando os pontos dele Vou deixar ele longe do arco Começou Começou a palhaçada Nossa Mais palhaçada Deixa eu ajudar o Inter Nossa Ele matou a Reds Cadê, cadê O Reaper Tá Eu acho que eu tô bem Mano Esse é o problema, velho Esses mob doido aí Tá Vamos sair daqui Opa, tem caixa Quebra, quebra, quebra Farmer Não quero Vamos embora daqui Quando é muito aberto Assim a caverna É muito mais perigosa Vamos dar uma olhadinha Um pouco mais aqui Porque aqui é o último andar E aqui o loot é o melhor, cara Só que tá acabando as toches Olha isso Meu Ele roubou minha arma, safado Toma Toma Nossa, que prega Mais um Ah, eles tocam bola de fogo Mano, eu não esperava isso Sai de mim Mano, ele tá roubando minha arma Vai, vai, vai Mata eles aí Que eu pego minhas coisas de volta Que safado Quem diria que até traça Ia ser problema nesse watchback, mano Eu não diria Sinceramente Ai Ai Ajuda, eles Morreu pra traça Eu não acredito Não, não A gente tá bem por causa do left shield Senão Tem spawner disso Não é possível Não é possível que tenha tanto assim Não, não, não Tem spawner Olha lá Mais uma Se não tivesse life shield Eu tinha ferrado, mano Olha os spawner dos bichos ali Nossa, cheio de traça Até que tá dando uma XP boa Esse negócio Eu tô no nível 31 Então, né É o último andar, né, cara Será que a gente fica farmando traça? Eu acho que mesmo que a traça seja boss Eu consigo matar de boa Não acredito Eu tô farmando traça Opa Tem boss Ah, eles têm monte E elas explodem Não Não, não, não Não, não Aê, a gente me ajuda Não Ah, explodiu aqui Tá, Aegis, vai Me ajuda Eu preciso de mais gente batendo Aê, boa, boa Toma, cara Olha quantas tem Mas eu tenho Ah, eu não tenho mais Eu ia falar Eu tenho sweeping edge Não tenho mais Pera, pera Toma Toma Nossa, isso é muito bom Essa espada é muito boa, mano Ela dá 100% do dano no sweep edge Caraca, que beleza Ai Ai Nossa, é muito item Olha a XP que isso aqui deu Meu Peraí, isso aqui é bom Glow ingot Eu acho que é uma coisa boa, velho Ó, curativo E eu só mantive minha vida alta Por causa do life steal Com certeza Não tenho dúvida disso Mano, pior que a minha saia quebrou, mano Eu não vi Opa Veio um negócio aqui, ó Ó, mais dois de vida Boa, cara Peraí, peraí, peraí Esse aqui dá dois de speed, ó Vamos tirar Botar esse que dá mais vida Aí Cheguei a terceira Barreira de coração Caraca, mano Agora o negócio é É doida Mano, eu só queria achar Um pouco de baú aqui Por favor Eu tô no quinto andar Não achei nenhum baú ainda Olha Pounder pra caramba Lápis? Não, não, não Droga Opa E aí, maluco Nossa Nossa Peraí Água, água Cadê a água? Foi, foi Deixa eu me curar aqui, ó Olha só que beleza Cura Não, pera Tô batendo em mim Ai Ai Deu Cura eu aí Por favor Não, pera Tô batendo em mim de novo Ah, tem spawner aqui então De onde eles estão caindo? Ah, lá de cima Meu Deus Ó Ó Nossa Eles são tudo Fusionado com ghast Toma Eu quero que eles dropem O coisinha vermelho Que não estão dropando O cristalzinho Não tô conseguindo nem me curar Com o tanto que tem aqui Aí, agora foi Curei um pouquinho Não, 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 não Nossa Quanto atrás Meu Deus, mano É muito atrás Ah, não Tem que sair aquele bicho, né Meu, eu caí onde eu não devia ter caído, né Não, pera É, então Não, não, não Ai, ai, ai Sai, chupa cabra, chupa cabra, não Ai, eu não sei mais nada Mano, aquele bicho já tá sendo mais fácil matar Graças ao negocinho que eu tenho É, do colar, mano O colar dá muita ajuda nisso aí Nossa Fiquei com muita vida na cabeça Tem que lembrar que o alcance é maior dessa espada Nossa, outro bobo E quem é que tá me jogando? Não, 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 não Caraca Boa, Edson Boa, boa Tá, peraí Recuar um pouquinho Bate que tu cura Bate que tu cura Bate Os arredes estão parados lá, mano Ficaram presos Os arredes estão presos Não, 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 não Tchau Não, não, não É muito bicho esquisito lá Sai fora Vamos embora Ali Um baú Achei do baú que eu queria Mano Esse é o baú prometido O baú que tem todas as nossas esperanças O baú que vai Não, não vai explodir, né Não, não vai Tá, beleza É o baú Me teleporta pra outro player Vamos saber Vamos usar isso aqui pra ver o que acontece Galera, é o seguinte Eu decidi que eu vou voltar pra casa Porque eu já tô com muita XP Vai dar pra fazer umas coisas legais com essa XP aqui Eu tô com o inventário já cheio de coisa boa também Então Não achei muito lápis Paciência Talvez a gente ache em outro lugar Mas por enquanto é melhor eu guardar tudo isso aqui, né E eu peguei essas poções aqui, ó De teleporte pra outro player Eu tô afim de teleportar Mas deixa eu guardar as coisas Deixa eu guardar as coisas Guardei os itens Guardei a XP E agora estou aqui com o frasco de teleporte O que será que vai acontecer? Hã? Será que eu vou teleportar pra um local aleatório? Será que tem outro player jogando comigo? Será que não vai acontecer nada? Isso vocês vão saber no próximo episódio Então se vocês... Então se vocês quiserem saber o que acontece Passa aqui no episódio que vem E, mano, a gente conseguiu explorar uma boa parte do andar 5 E eu voltei aqui, na verdade, só pra encantar a minha espada, né E aí ficar um pouquinho melhor Mas a gente pode continuar isso No próximo episódio Pessoal dando hate em 3, 2, 1 Não, pessoal, não vou fazer isso com vocês, não Não, não Não, eu vou fazer isso assim Falou Ei, o que vocês estão olhando aí atrás, seus safados? É, rapaz E aí Vamos lá.